Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre conhecimento, informação e organização. Organização não também é uma atividade desempenhada cotidianamente, posso organizar objetos, posso organizar realidade ao meu redor, posso organizar um determinado corpo de conhecimentos, posso organizar procedimentos para uma maior assertividade no meu trabalho. Desde que nós adquirimos a capacidade de registrar conhecimento produzido, a organização passou de ser também uma preocupação nesse âmbito, no âmbito do conhecimento, no âmbito da informação. Genericamente eu consigo entender que conhecimento, na medida em que é externalizado e tem algum suporte a cada tema de vazão, se torna informação. E que, portanto, passa a ser uma expansão, tanto quanto presente na nossa realidade, na área de biblioteconomia, pela necessidade de organização que perpassa esse conhecimento e essa informação ali registrada. Organizar conhecimento envolve uma série de questões. Envolve planejar ensaios futuros, tecnologias, modelagens que possam contribuir para essa atividade. Ao mesmo tempo, organizar informação que envolve uma esfera prática para que essa atividade possa ser conduzida e, da mesma forma, para que ela possa atingir um tapósito. Se a gente pensar aí nas publicações, pensar aí nos formatos impressos de publicações, a um conjunto de conhecimentos registrados nessas estruturas e que o acesso e a utilização serão possibilitados na medida em que a gente consiga organizar, ordenar, arranjar essa realidade, esse conjunto que foi registrado, que se tornou informação, portanto, passível de utilização de cada um de nós. Quando a gente fala em organização dos registros do conhecimento, organização das informações, resultado desse conhecimento, nós falamos também aí de uma conjuntura tão complexa, não só pelos diversos formatos com os quais a gente convive, mas também por conta da quantidade de coisas geradas cotidianamente. Com o evento do contexto digital, nós passamos a ter aí uma realidade bem mais dinâmica para organização do conhecimento das informações. Então, a modelagem que era pensada, a estruturação que era pensada lá atrás, ela precisa ser revista agora, ela precisa ser ampliada para que a gente consiga também contemplar a realidade dos documentos digitais. Muitas informações, muitos conteúdos são produzidos e gerados dia após dia também nesse tipo de ambiente, como este que a gente está possibilitando aqui para vocês nessa visual. Então, a realidade de organização, ela permanece, a necessidade ela passa pelas tipologias do registro, mas ela passa também por uma lógica, por um arranjo, por uma hierarquia, ou por outros tipos de modelos de organização que consigam dar conta de uma estruturação mínima, que eu consiga manusear, que eu consiga fazer um dado uso desse tipo de informação que foi ali colocada à disposição. Basicamente é isso. Eu preciso pensar conhecimento, informação e organização dentro de uma relação próxima, muito próxima, a partir dessa noção de que a nossa própria realidade é objeto de organização, todo o tempo, e que o conhecimento e informação também vão ser objeto de organização. Nesse sentido, organizar conhecimento, organizar informação é basicamente um conjunto de atividades com as quais a gente vai lidar na biblioteconomia, e a partir das quais também somos permanentemente desafiados enquanto profissionais. .